Pro golpe eu não volto nunca mais Foda-se o preconceito dos seus pais Fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Porra, foi close hein mano, foi close Cadê o cheque, vem com o cheque Cadê o cheque Vai vir com o cheque aí Tá chegando o cheque E pro Big Mike também Pode dois mil de oito mil aí velho Exit lag Exit lag aí que tá bancando Essa aí ó, é dele né Nessa foto aí ó Nessa foto aí, cadê, nessa braba Queria deixar um salve pra FURIA aí Que é meu time do coração, certo mano Aí, olha, já puxou o saco Que é minha família do coração O Akari é ligeiro né O que nós faz agora, tem um tempo que eu não ganho Rapaziada, mais alguma coisa aí Qual que é o processo Big Mike aí, quiser agradecer Qual que é o procedimento agora Quer agradecer alguma coisa Ô mano, quero agradecer aí O espaço primeiramente, tá ligado mano E parabenizar também Acho que falo em nome de todos os MCs Quando eu falo isso Mas parabenizar a organização E o respeito que você esteve com todos nós Tá ligado Obrigado Porque infelizmente, tipo assim Nem sempre a gente tem esse tipo de tratamento Tá ligado Mas graças a Deus a gente Conhece pessoas assim Que respeitam e admiram Nossos talentos, tá ligado Como artista E mano, quero agradecer a todo mundo Que acredita no meu trabalho E mano, é isso aí mano Agradecer a Deus Da hora A minha namorada E é nóis Aí ó Tá certo Apontou pra mim, caralho Tá certo Já era, quer falar? Ó mano, gostaria assim Rapidão Deixa eu só falar um bagulho Saiu uma música minha nova hoje, tá ligado Quem pôs é Música nova do Big Mike hoje Fala mais, fala mais da música aí Dançou hoje Ah mano, a love song de diferenciada Olha aí Depois vocês vão lá Eu não vou cantar aqui pra não dar spoiler Que se não os cara vai falar não Nem vou lá ver Já vi como é que tá Mas é nóis pai Tamo junto É isso mesmo Primeiramente queria agradecer geral do evento Tá ligado Pedro Qualy, meu irmão que me convidou aí mano Porra, amo esse cara de coração Cada MC que tá aqui né mano Que fez parte da minha história aí Desde o começo, tá ligado Alguns chegaram depois Inclusive o Big, mas é um dos maiores MCs Que já existiram no nosso país, tá ligado E no mundo também Certo? Depois comenta na minha foto lá E mano, queria agradecer geral mano Tá ligado Quando a gente ganha um sentimento único Quando a gente desce A gente fala Caralho, eu queria falar mil coisas E não consegui E antes que eu esqueça alguma coisa Eu queria mano Deixar um salve pra minha mulher Tá ligado Minha esposa Ai ó, tá vendo Amor da minha vida Já dei muito trabalho mano Casalzão E agora eu tô em paz com ela Tudo que eu quero chegar Tudo que eu quero fazer É chegar em casa Dar um beijo nela No meu filho, tá ligado Jogar o Street Fighter Gado, gado, gado Dar um salve no Akari No Edu da Fúria Certo mano Que é o nosso paizão aí também Mano, queria agradecer Meu produtor Volvis E perguntar se rola Um freestyle do campeão Mano É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar agora Tem como ter um freestyle do campeão Freestyle dos campeões O Lácio vai tocar Ó, então Vamos encerrar com freestyle antes Deixa eu dar um salve final aqui Obrigado a todo mundo mano Mais uma vez E fala do nosso duelo que amanhã vai ser É, ó Pra quem tá pedindo duelo meu com o Qualy Amanhã meio dia depois da academia Vai ter o meu duelo com o Qualy, tá? Ah, tem que enrolar agora Não, amanhã X ou aqui ó Até novo Não, amanhã Eu apoio Eu apoio Tô na bala, tô na bala Amanhã 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 Vai correr Tô zoando Tô zoando Não, Yoda Vai ter amanhã Yoda não guardou uma assim Eu tenho umas guardadas aqui pra ele Seguinte, obrigado de novo mano Obrigado a vocês por terem participado Espero que vocês tenham curtido Obrigado a toda a comunidade aí Que veio me receber Eu acho que é a união da comunidade que vale É o rap, é o game Todo mundo junto É a música É o Tropkillaz É a eletrônica mano Então obrigado Vai ter o freestyle Vai ter a foto aqui E é isso mano Tamo junto velho É com vocês É isso, Yoda Satisfação total Tem algum beat aí Tropkillaz Ou não tem? Tem mais de um milhão Tem mais de um milhão Aqui nós só não tem dinheiro Vamos fazer outra batalha então Yeah Freestyle do campeão O que acontece aqui O que acontece aqui Mas o que acontece aqui Eu sempre quis dizer Você sabe que é freestyle Do campeão Eu não rimo a esmo Mano Me diz quem é o maior campeão Mesmo Joe Você tá ligado Elabora Catina vai embora Pode ter certeza Faço uma rima na hora Pode ter certeza Que agora meu mano Eu tô intercedendo Só porque vocês agora Tão pedindo o que eu faço É speed flow Mano E eu tô nesse compasso Minha rima truta Nunca vai ser vã Eu tô nessa trilha Cheio de fúria E deixo um salve Pro da Massa Clã E pra minha mulher E meu filho Você sabe bem Meu mano Eu sou aquele menino Dos trocadilhos Da batalha do santa Você sabe bem Que vou fazer na rima Boa rima O cante planta Pode ver que isso foi previsto Da batalha do santa Mudou muita coisa E eu sou renascido em Cristo Não tenho vergonha De falar isso Isso é hip hop Mantenho compromisso Você sabe que eu não sou vagabundo Rap profundo Por isso que eu deixo Um salve pra todo mundo Pode ver Campeão Hoje eu fui eleito Mas mesmo se não fosse Manteria o meu respeito Pois a vida te bombardeia Só tenho a agradecer A batalha da aldeia Chega big like Aê 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 Satisfação É Pois é Quem diria Há uns anos atrás Eu não me imaginaria Aqui nesse lugar Rimando pra vocês Porque antes eu era sozinho Tinha uns amigos na prova Rimava só pra seis E desse jeito que eu vou mandando Pois a paz de mim Já vai exalando Tô feliz com essa equipe Que tá aqui comigo São meus parceiros de trabalho Mas também são meus amigos E mais que isso São mais que isso Pro bigão O rap é a união Por isso nós somos irmão E desse jeito A gente vai crescendo Movimento Mostrando que o corre dos artistas Tem talento Acho legal que valorizo Corre igual o Yoda Sinceramente mano Esse bagulho aqui é foda Vou fazendo o him Finalizo por aqui E faz muito barulho Para a batalha de MC Galha rapaziada Obrigado a todo mundo Obrigado a HyperX Que deu todos os periféricos Para os BMCs Obrigado que é bom Obrigado que existe lag Fiquem aí Porque vai ter mais música No Top Killers Tamo junto É nóis Tui Alô Alô